A CETESB agora é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e está muito mais perto do cidadão, com novas agências abertas e menos burocracia, para São Paulo crescer de forma sustentável. Criada há mais de 40 anos, a CETESB, inicialmente Centro Tecnológico de Saneamento Básico e atual Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, conta com um quadro técnico altamente especializado e em constante aperfeiçoamento, por meio de parcerias com áreas acadêmicas e institutos de pesquisa. E o resultado vem com um reconhecimento internacional, considerando a CETESB uma agência de referência e de larga experiência na promoção da melhoria e na garantia da qualidade do meio ambiente no Estado de São Paulo. E além de ter ficado maior e mais atuante, a CETESB também está muito mais perto do cidadão. São diversos canais de comunicação e de informação que já fazem parte do dia a dia da população. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo tem uma nova atribuição de extrema importância, o licenciamento ambiental unificado. Desde maio de 2009, a CETESB é o único órgão licenciador do Estado, que em conjunto com a implantação de 56 novas agências, garante mais agilidade para o processo. Por meio da internet, alguns empreendedores podem obter sua licença ambiental em uma semana. Além da tecnologia, a CETESB promove convênios para capacitar prefeituras a licenciar atividades de impacto local. A qualidade do ar está diretamente relacionada à qualidade de vida da população. E por isso, tem um papel de destaque na nova CETESB. Dessa forma, foram feitos investimentos maciços na modernização da infraestrutura, ampliando a rede automática de monitoramento. Além disso, a CETESB também atua como agente técnico do IBAMA nos programas de controle da poluição do ar por veículos automotores, motos e similares. A água consegue ser o elemento mais abundante e, ao mesmo tempo, mais valioso do planeta. E no Estado de São Paulo, a CETESB trabalha para garantir a qualidade desse bem tão precioso. E faz isso com tecnologia e trabalho em equipe, que monitoram rios e reservatórios, avaliando a qualidade da água consumida pela população. E mais, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo também está por trás do monitoramento da qualidade da água nas praias e também de emissários submarinos no litoral. Tudo para que a informação que chega à população seja tão transparente quanto a água. O solo é fundamental para a manutenção no nosso estilo de vida. Não é à toa que sentir os pés no chão dá tanta segurança. Ele é nosso habitat e de várias outras espécies. Mantém o ciclo das águas e dos nutrientes, além de ser a base de importantes atividades econômicas, como a agricultura. E a CETESB também está presente na preservação desse importante elemento, realizando o inventário estadual de resíduos sólidos domiciliares, com 100% de destinação adequada dos resíduos, e gerenciando áreas contaminadas no Estado, com ações de remediação e recuperação. A CETESB mudou. E hoje, sua atuação é muito mais ampla. E por isso, não poderia ficar de fora da questão do aquecimento global. Ações como o Programa Estadual de Mudanças Climáticas e Programa Estadual de Prevenção à Destruição da Camada de Ozônio são algumas das iniciativas nessa direção. Num Estado tão progressista quanto São Paulo, tem que estar à frente também em crescimento sustentável. E isso já pode ser visto no Programa Produção Mais Limpa, que introduz novos instrumentos de gestão ambiental nos diversos setores econômicos do Estado. Além do Programa Qualidade Ambiental, que monitora o setor produtivo, e o Programa TI Verde, Combate ao Lixo Eletrônico. A nova CETESB ficou maior, melhor, para ficar muito mais perto de você. CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.